Passadinho dos cabos. Cabo de balançar. Boa. É, não é da caramba. Boa, boa, boa. Ficou de cara fazer o básico. Boa, movimenta. Vai soltando. Atriba. Boa. Boa, lá no letro, troca. Vai se envolvendo, não? Ah, pode. Pode deixar vocês ali de presente. As crianças. Acho que é tudo errado na Recife. Alguém explodir. Boa, boa. Bola rodomba com bola quadrada. Você tem com as bolas de parque? Três, boa, né? Atriba, boa. Matrosa. Isso aí. A boa no Douglas, isso. Faz a boa e troca. Ih, tá arriscado. Ué? Arriscado aqui? Desbloquei. Vamos lá. Vamos lá. Boa, isso. Três, boa. Quatro, duas boas. Boa bola. Batida na bola. Fala ruim. Boa, boa, boa. Boa bola. Cinco, faz a boa e troca. Escuta. Boa, Noto. Boa 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 Quatro Cinco Faz a boa e troca Boa Aventou Trocou Dois movimentos aí, tá, Douglas? Só dar uma levantada na bola Saindo aqui, né? É Boa Isso, só tem uma Boa bola, Douglas Boa Ai, Douglas Subiu demais Caralho, travado Boa 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 bola, Neto Boa bola, Neto Boa 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 Pode vir, Douglas Nap Abra Boa 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 Pode vir 6 Boa 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 Baudo iPhone Boa Vamos lá, Baldini. Previnha, só para ativar. Boa. Uma. Boa. Duas. Três. Boa bola, doubra. Quatro trou. Boa. Cinco. Boa. Três, respira. Boa. 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 Três, boa. 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 Quatro. 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 Tá boa, né? Tô. Três. Jocou. Lento, ó. Vamos lá. Três. Boa. 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 Pra. Três, boa Douglas. Quatro. Boa bola, Maldini. Boa. Esquieira, trocou, boa. Boa, Leto. Boa. Duas. Duas, duas, duas. Boa, Neto, boa, Neto. Tava nela. Duas, vamos. Três. 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 Quatro, boa, Neto. Quatro. Boa. Trocou. São Douglas. Boa. Boa, boa. Boa bola, Maldini. Boa bola, Maldini. Três. Trão. Trão. Trocou. Boa bola. Boa, Maldini. Boa bola, Neto. Boa bola, Neto. Três. 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 Quatro. 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 Cinco. Boa, Neto. Três. Cinco. Boa. Maravilha. Boa bola. Quatro. Diz, tira. Boa bola. Boa bola. Boa bola, Maldini. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Boa bola. Qual a gente... A curvinha está em dia aí Não é você sem tomar o meu, Leandro Ai, caralho